olá meu povo então estou aqui na metade do caminho da estrada do diabo o último vídeo de Final Fantasy After Years a gente estava lá no... tinha chegado em Byron mas para mostrar que a gente vai continuar com a série mesmo no outro computador então vamos aqui pegar da estrada do capeta refazer toda essa área aqui então meio que eu iniciei o ATIs e dei uma... dei uma ruxada aí bem delóis aí para continuar então já passei, já o Cecil foi derrotado lá pelo Itaqui eu acho que era melhor ter pego debaixo, porque eu não lembro direito qual que é o caminho que eu fiz da outra vez é ó Eu vou testar de novo o de Playstation 2. As vezes é o próprio jogo que é muito pesado por causa da renderização que seria o caso do Shadow Colossus. Ae, caramba, já vamos lá e comprar equipamento. Ae, caramba, já vamos lá. Ae, caramba, já vamos lá. Então, acho que eu vou direto no castelo de Byron. Ah, é, e itens? Ae, caramba, já vamos lá. Aí a gente vai lá falar, eles não identificam o príncipe. Alguém pode passar, eu vou acelerar porque esse aqui a gente já viu no último vídeo. Foi a última coisa que a gente viu no último vídeo. Aí agora a gente vai ter que entrar pelo esgoto. Tá aí falando como antes, eles estão estranhos. Mas tem que entrar pelo esgoto. Alguém tem que ter a chave, certo? Vamos dar uma olhada ao redor da cidade. Então a gente tem que procurar quem tem a chave. O rei de Byron é governado pelo rei Céssio, o homem que salvou toda a terra. Eu sabia que tinha a casa do Cid, né? Eu acho que é aqui. Bem, uma dessas casas aqui eu sei que é do Cid. Então essa tranquilidade para a nação. Ah, então é ali em cima. Aqui que saiu. A chave do esgoto, eu estou segurando para o meu pai, na verdade. Ah, então eu estava com a filha do Cid aí. Acho que é aquela porta que está ali embaixo. Meu pai deveria estar no castelo, certo? Diga a ele para parar de esforçar tanto, certo, príncipe? Porque ele está velho. Eu tenho que dizer que estou preocupado. O homem não é exatamente mais jovem. Você viu o meu vovô, ele prometeu que iríamos andar na nave quando ele voltasse. Então vamos direto para o caminho, vamos ver como é que está a vida. Acho que é melhor passar no hotel primeiro. Ah, todo mundo curado. Vamos. Nova conexão de navio em caipo. A hora de meter o pé no esgoto, né? Porque japonês adora um esgoto. E ali, o que é? A porta no prédio ao oeste da cidade? Você não é daqui, é? Ei, você, poderia parar de ficar aí, por favor? Estou tentando ter algum sol. Ui! Eu perdi o negócio, mas nem vi o que eu perdi. Ah, será que é isso? Ah, que legal. Eu posso voltar pela... Então vamos logo lá para o caminho do esgoto. Eu posso voltar para o caminho do esgoto. Eu posso voltar para o caminho do esgoto. Tchau, tchau. 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 Oh, espada de coral. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.